Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver então as doenças que vão estar alterando os níveis dos eletrólitos. Na aula passada a gente viu como é que era essa função dos eletrólitos, essa importância no nosso organismo. Nas outras anteriores a gente também viu as doenças que alteravam os níveis dos minerais, em específico do cálcio e do fosfato. A gente também está vendo nos eletrólitos minerais que vão estar ocasionando em algumas doenças. Hoje em específico a gente vai ver sobre a desnutrição, desidratação, síndrome de mal absorção e insuficiência cardíaca congestiva. No caso da desidratação, como a gente já viu nas outras aulas também, é quando esse volume de água estocado no corpo do indivíduo está indevido, está muito abaixo. Houve uma diminuição ou pela ingestão desses líquidos ou por uma perda excessiva que esse paciente está tendo por meio da pele, do pulmão e dos rins. Os eletrólitos sanguíneos, ou seja, que vão estar na nossa corrente sanguínea com essa desidratação, em específico o sódio e o cloreto, vão aumentar aí de uma forma bem marcante, porque a gente vai ter aí um estímulo para que tenha essa reabsorção tubular do sódio e do cloreto pelo sistema osmoreceptor aldosterona, que vai ser ativado quando ocorre aí essa elevação da concentração do volume circulatório. O volume, então, urinário diminui, enquanto que essa concentração desses solutos, desses presentes na urina, vão aumentar. Então, a gente vai ver aqui, né, a perda natural dos líquidos através da respiração, suor e urina. E também, né, essa falta de ingestão da água, que vai ocasionar um caso de desidratação desse indivíduo. Ocasionando uma homoconcentração, que vai fazer com que haja uma diminuição do volume urinário e uma reabsorção tubular dos eletrólitos. E com isso, em específico, a gente vai ver um aumento, né, desses eletrólitos, principalmente o sódio e o cloreto, nessa corrente sanguínea. Então, a gente, no exame, vai analisar, né, o sódio aumentado, o potássio normal, o bicarbonato, a gente pode ver tanto normal quanto diminuído, o cloreto aumentado, o volume sanguíneo diminuído, o sódio presente na urina aumentado, o potássio na urina aumentado, o pH na urina diminuído e o volume da urina diminuído também. No caso da desnutrição, né, então a gente viu desidratação, que é por falta de ingestão de água, e agora a gente vai ver a desnutrição, que é a falta, né, desses nutrientes para as nossas células. Ou seja, por falta da ingestão correta, né, nessa alimentação. Então, a gente vai ver uma diminuição, né, nessa, acentuada nessa ingestão de carboidratos, e com isso a gente vai ter uma perda, né, desses estoques aí de glicogênios, né, porque a gente sabe, nada mais, nada menos, que a glicose é armazenada em forma de glicogênio, que dá o uso aí de uma necessidade, né, energética. Então, a gente sabe que, né, quando o meu fígado tem um estoque muito grande de glicogênio, e eu estou recebendo mais glicose, e eu preciso, né, o meu corpo entende que eu preciso armazenar essa glicose, o que ele faz com aquele glicogênio que estava armazenado lá no fígado? Ele estoca em forma de gordura. Então, tá, a gente tem o glicogênio como forma, estoque de gordura, e como, né, a glicose como estoque de glicogênio. Então, a gente vai ver o quê? Teve essa diminuição nos carboidratos, nessa ingestão, a gente vai ver o nosso corpo, então, passando a depender do quê? Desse estoque de gordura. Então, o indivíduo, por isso que, no caso de desnutrição, né, o indivíduo, ele seca, né, a pessoa fica sem gordura quase alguma nesse organismo, né, porque ela vai dependendo, né, dessa gordura que está estocada. Além dessa gordura, ele também vai depender das proteínas, dos subprodutos e de cetonas para que esse corpo trabalhe, porque ele está sem energia, ele não recebe energia através da ingestão, então, ele precisa pegar o que tem estocado. Então, ele vai, né, agindo dessa forma para ter energia. Então, o que a gente vai ver no caso, né, de desnutrição? Os cetoácidos, eles vão exceder, tá, essas demandas das células e o nível plasmático dos ácidos orgânicos vão se elevar. Então, vai ficar ali um ambiente ácido, certo? A gente vai ver o quê? O bicarbonato plasmático sendo utilizado para que haja uma neutralização desses ácidos. E assim, o nível plasmático, né, vai diminuir, porque ele está sendo utilizado para essa neutralização. Então, a gente vê o quê? A diminuição da ingestão de alimentos, né, esse paciente não está ingerindo alimento. Então, né, com essa falta dos carboidratos, diminui o estoque de glicogênio. Então, não tem mais a reserva de glicogênio, certo? E como não tem mais esse glicogênio, já foi utilizado, né, a gente vai, esse organismo vai utilizar a gordura, que é a forma de glicogênio armazenado, vai utilizar, então, esse estoque já ali presente, além das proteínas e cetonas. Com isso, vai ter o aumento dessa concentração dos ácidos orgânicos, fazendo com que esse ambiente fique ácido. Então, a gente vai ter a ação do bicarbonato plasmático para neutralizar esses ácidos orgânicos. E com isso, a gente vai ter a diminuição do bicarbonato plasmático, justamente porque ele está, né, tentando fazer a neutralização daquele organismo. Então, a gente vai ver no exame. O sódio normal, o potássio normal, bicarbonato diminuído. Essa é a grande função, né, da gente determinar aí, é o bicarbonato diminuído. O cloreto normal, o volume sanguíneo, ele pode estar tanto normal quanto diminuído. O sódio na urina, normal ou aumentado. O potássio na urina, aumentado, tá, mais comum estar aumentado, mas também pode estar normal. O pH na urina, diminuído. Opa! E o volume na urina, aumentado. O interessante também, é que a gente vai ver nessa urina a presença de cetonas. Lembra que eu falei, né, esse organismo, ele vai estar, vai utilizar essas cetonas como método aí de energia para o nosso organismo. Então, a gente vai ver, né, a presença dela sendo excretada aí na nossa urina. Síndrome da mal absorção, né, a gente sabe que é um problema, né, ali relacionado ao nosso intestino que não consegue fazer a absorção correta, né, desses minerais, desses nutrientes. Algum problema que pode estar ocasionando, né, esse problema de síndrome de mal absorção. Porém, quando esse problema é existente, quando essa doença é existente, a gente vai ter o quê? Uma baixa absorção dessas águas e sais minerais também. E isso vai fazer com que esse indivíduo tenha hiponatremia, hipocalcemia e a queda do volume circulatório. Logicamente, nem todo caso de síndrome de mal absorção vai ter, né, esse problema com os níveis dos eletrólitos alterados, nem sempre. Casos mais graves ou casos crônicos, né, que o paciente tem aí com frequência, né, esse problema, a gente vai ver, né, realmente esse paciente tendo problemas aí com esse desequilíbrio aí dos eletrólitos. Mas a gente sabe que, nesses casos, esses eletrólitos vão ser alterados, tá, em casos aí crônicos ou mais graves, né, dessa síndrome. A gente vai conseguir determinar, tá, esse diagnóstico através da dosagem de beta-caroteno, absorção da dexilose e biópsia da mucosa, né, intestinal. Então, a gente, com o caso da má absorção, né, um dos fatores que vai acontecer é essa baixa absorção de águas e sais minerais. Com isso, tá, a gente vai ver, né, no caso, a hiponatremia e hipocalcemia, né, lembra, a gente até viu, né, nas aulas aí sobre as doenças causadas pelo cálcio, né, a hipocalcemia, ou seja, baixa quantidade aí de cálcio, né, que é uma das coisas que a gente já tinha visto, então, vocês já estão sabendo aí, né, que é uma função de má absorção também. Então, a gente vai ter, com isso, né, por causa disso, a gente vai ter a diminuição do sódio e potássio urinário, né, e também, né, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma diminuição do volume sanguíneo, porque não tá tendo, né, essa absorção da água e, né, isso faz com que a gente tenha essa diminuição do volume sanguíneo também. Então, a gente, no exame, a gente vai ver a presença do sódio diminuída, do potássio diminuído, do bicarbonato normal, mas ele também pode apresentar diminuído, o cloreto normal, o volume sanguíneo diminuído, o sódio na urina diminuído, o potássio na urina diminuído, o pH da urina pode ser normal, tá, mas ele também pode apresentar diminuído, o volume na urina normal. Insuficiência cardíaca congestiva, ou também chamada de ICC. Ela vai ser uma doença que vai fazer com que esse paciente tenha uma retenção de sódio e água pelo rim e vai, consequentemente, aí, ter um aumento também de água corporal. O sódio plasmático, ele vai variar, tá, o seu volume vai variar de acordo com essa proporção de água que o rim vai reter. E por mais que, nessa doença, a gente vai ver os níveis desse sódio apresentando-se normais, a gente também vai poder ver, tá, em alguns casos, esses níveis diminuídos. Principalmente, aí, no final, na questão mais grave, aí, da insuficiência cardíaca, né, a gente vai ver, aí, uma retenção de líquido maior e, consequentemente, esses números, esses níveis, aí, vão estar um pouco mais diminuídos nessa fase, tá, de insuficiência cardíaca congestiva. E a gente sabe que isso vai acontecer justamente por essa retenção de sódio, aí, nesses rins, pela diminuição da filtração glomerular, o aumento da reabsorção tubular, né, do sódio, porque a gente vai ter uma influência, aí, né, da aldosterona, lembra lá, né, produzida nas nossas glândulas supra-renais, né, a aldosterona vai estar influenciando pra que tenha essa reabsorção tubular do sódio. A retenção de água, ela pode ser um processo secundário a essa retenção do sódio, né, Então, nem sempre todo paciente vai ter todos esses sintomas, né, um pode ter essa retenção de sódio primeiro, depois a retenção de água, isso pode variar. Mas, no caso da gente ter essa retenção de água, a gente também tem que pensar, tá, que a gente vai ter isso devido ao aumento dessa secreção de ADH. Então, né, um esqueminha aqui pra gente entender um pouco melhor. Esse paciente vai ter uma insuficiência cardíaca congestiva, isso vai fazer com que, né, haja uma insuficiência circulatória, tendo prejuízo nessa função renal, então, vai ter retenção de sódio e também de água. Isso vai fazer com que, né, tenha um aumento do volume sanguíneo, justamente por não estar eliminando essa água, e o sódio, ele pode estar normal ou diminuído, né, nesse sangue. A gente também vai ver uma diminuição do sódio urinário e também o volume da urina. Então, a gente vai ver no exame, né, o sódio se apresentando normal ou diminuído, o potássio normal, o bicarbonato normal, o cloreto diminuído, o volume sanguíneo aumentado, o sódio na urina diminuído, o potássio na urina e o pH da urina normal, e o volume da urina diminuído. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Algumas doenças aí que são bem importantes a gente destacar sobre esses níveis desses eletrólitos que a gente consegue analisar em laboratório, né, dessa presença aí desses eletrólitos, né, plasmáticos e também na presença na urina, que são bem importantes para estar diagnosticando aí, então, essas doenças comentadas na aula de hoje e outras mais também. Ok, pessoal, fico aqui com vocês. Nos comentários, qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou esclarecer para vocês. Até breve!